Olá, criançada! Tudo bem? Então, papais e mamães, preparados para mais uma semana com muita leitura junto aos seus filhos? A dica desta semana vem direto do meu baú de histórias. Isso mesmo! Preparados para a dica? Então vamos lá! Com licença, baú, para te abrir e tirar uma história. Houve certa vez, nas profundezas de uma floresta indiana, um tigre muito magro, que andava cabisbaixo, pois já estava ficando velho e com dificuldades para encontrar comida. Isso mesmo! Nem mesmo os macacos o respeitavam. Atiravam sobre ele pedras, frutas. Pobre tigre! À noite, ficava sentado em frente ao palácio do Rajá, uma espécie de rei indiano. Lá, a família do Rajá festejava, comia, bebia muito, e o tigre tinha muita vontade de participar de toda aquela festa e comer junto à família do Rajá. Certo dia, observava um súdito do Rajá batendo em um tapete. Que era como se fosse uma espécie de pele de tigre. Foi aí que ele teve uma ideia. Quer saber qual foi a ideia que o tigre teve? E conhecer como termina essa história? Pois então leia. O Tapete de Pele de Tigre, de Geraldo Rosé, da Caramelo. É um livro que tem ilustrações belíssimas, coloridas. Vai encantar você e seus filhos. Fica a dica. O Tapete de Pele de Tigre, de Geraldo Rosé, da Caramelo. Eu sou Paulo Fernandes, contador de histórias e educador. E este foi mais um vídeo da série Ler é Criar Asas. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!